Começa agora! AEDAS NO AR Oi gente, boa noite pra você que nos ouve pelo rádio, ou lá pra você que nos ouve a qualquer hora pela internet. Eu sou o Lucas Jerônimo, e hoje vamos começar o AEDAS NO AR com perguntas de pessoas que foram atingidas pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. A população quer saber sobre os projetos de demandas das comunidades, parte importante do acordo judicial de reparação que prevê a participação efetiva das comunidades atingidas. São recursos para os projetos comunitários e acesso a crédito e microcrédito. E daqui a pouco vamos falar também de importantes decisões do juiz Murilo Silvio de Abreu da Segunda Vara da Fazenda e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte. Uma dessas decisões diz respeito a uma audiência para que as instituições de justiça e a mineradora Vale apresentem suas manifestações iniciais sobre a metodologia da fase de liquidação coletiva dos danos individuais. É daqui a pouco. Agora, com a voz, as pessoas atingidas que nos enviaram suas dúvidas sobre os projetos de demandas das comunidades. Vamos começar com a pergunta da Maria Aparecida, do Tejuco, em Brumadinho. Ela pergunta sobre contratações de pessoas atingidas e acesso a crédito e microcrédito. Confira. Eu me chamo Aparecida, moro aqui no Tejuco. Mamo no Tejuco há 27 anos, perdi meu irmão lá na tragédia. E eu queria fazer uma pergunta a Cáratas. Se ela vai dar emprego aos atingidos e como vai ser? Porque os atingidos conhecem mais do que ninguém. Outra pergunta também que eu queria fazer é do crédito, microcrédito. Como é que os atingidos vão poder pegar e não ficar muito preocupados para pagar? Como é que vai ser na hora de pagar? Porque se pegar muito pouco, não vai dar para fazer nada. Vai ficar na mesma situação ou pior. E aí eu queria saber disso. Como é que vai ser para pagar? Quem vai responder à pergunta da Maria Aparecida e às perguntas das demais pessoas atingidas é a Ana Cristina Alvarenga, da Cáritas, Minas Gerais. A Cáritas é a líder da parceria de organizações que compõem a entidade gestora do Anexo 1.1 que prevê os projetos de demandas das comunidades. A Ana Cristina é coordenadora do Anexo 1.1 na entidade gestora. Então vamos lá. Ouça a resposta dela para a pergunta da dona Maria Aparecida. E, Paré, obrigado pela sua pergunta. É um prazer te responder. Em relação à contratação das pessoas atingidas, a gente entende que essa é uma possibilidade. Assim que iniciarmos a execução do Anexo 1 em si, depois dos 90 dias, nós abriremos um processo seletivo e todas as pessoas poderão participar. Sobre o crédito e o microcrédito, o próprio edital, o termo de referência que nós concorremos, apresenta regras específicas e cuidadosas para evitar o endividamento, a construção de juros e de propostas de linhas de crédito específicas e adequadas e compatíveis com o território. A nossa preocupação no endividamento é real. A nossa proposta prevê contar com agentes comunitários de crédito, com cursos de educação financeira. Enfim, estamos muito atentas e preocupadas com essa situação. Além disso, na proposta também prevê a construção de créditos solidários, que é uma possibilidade de um desenvolvimento social e solidário e sustentável de construção de processos de crédito e microcrédito. Uma outra dúvida é a do João Pio, que é membro dos povos e comunidades de tradição religiosa ancestral de matriz africana, os PCTrama. João Pio pergunta sobre os protocolos de consulta aos povos e comunidades tradicionais. Eu sou João Pio, sou Ogã do Ileaxé Lato-Louribi, que fica no território de Francelinos, no município de Juatuba. Sou um dos articuladores do PCTrama, Póvos e Comunidade de Religião Ancestral de Matriz Africana. E eu queria saber da Caritas, primeiro, considerando o anexo 1.1 e a importância dele para nós, anexo para a gestão dos projetos a partir das comunidades. A primeira pergunta é, como efetivamente está sendo pensado o processo participativo efetivo das comunidades e se isso vai ser pensado de uma forma horizontalizada? No caso aqui, para nós, povos e comunidades tradicionais, especificamente o PCTramas, nós temos o protocolo de consulta. Eu gostaria de saber, primeiro, se a Caritas tem ciência do protocolo e como será o processo de diálogo com o PCTrama. E considerando a especificidade também de cada uma das comunidades tradicionais que acompanham essa nossa articulação. Olá, muito obrigada pela sua pergunta. A participação dos povos e comunidades de terreiros, comunidades de matriz africana é muito importante para nós. E esse momento de 90 dias é exatamente o momento da gente construir, efetivamente a participação de todos e todas nesse processo de forma ampla e participativa. E essa participação de todos e todas, sobretudo dos povos e comunidades tradicionais, é muito importante. E esse momento de 90 dias é o momento de construirmos juntos e juntos a forma mais eficiente e eficaz da participação ampla de todos e todas. Em relação aos protocolos de consulta, nós temos ciência e a proposta é que a gente acolha e respeite todos os procedimentos e processos contidos em todos os protocolos de consulta. E a metodologia dos 90 dias, assim como a metodologia para execução do anexo, está respeitando todos esses processos. Nós, inclusive, já temos aí momentos com povos e comunidades tradicionais realizados em quase todas as regiões da bacia, já agora, nesse primeiro momento dos 90 dias. Diálogos com as estruturas governamentais, como o Estado, o município, para que a gente supere, cobre e supere essas deficiências para que os projetos, de fato, não sejam viáveis. É isso, gente. Muito obrigado a quem nos enviou a sua pergunta e também a Cáritas pelas respostas sobre o anexo 1.1 dos projetos de demandas das comunidades. Fica mais com a gente que, no segundo bloco, voltamos a falar sobre esse anexo que prevê projetos comunitários e acesso a crédito e microcrédito com a participação dos atingidos. Agora eu te convido a girar com as principais notícias envolvendo decisões do juiz Murilo Silvio de Abreu da segunda vara da Fazenda Pública da Comarca de Belo Horizonte. Informações com o Diego Cota. Olá, Lucas. Uma decisão do juiz Murilo Silvio no início de abril marcou para a primeira quinta-feira de maio, no dia 2, uma audiência para que as instituições de justiça e a mineradora Vale apresentem suas manifestações iniciais sobre a metodologia da fase de liquidação coletiva dos danos individuais. Nessa fase de liquidação, são definidos quais são os danos que podem ser indenizados, a valoração ou precificação desses danos, são definidos também quem são as pessoas que têm direito a esses valores e também a indicação das formas e critérios de comprovação. São essas as definições esperadas na fase de liquidação. Nessa reunião do dia 2 de maio, o juiz quer que tanto a Vale quanto as instituições de justiça apresentem suas manifestações iniciais sobre a liquidação coletiva. Vamos continuar informando sobre a liquidação aqui no Aedas no Ar. É com você, Lucas. Obrigado, Diego. E ainda falando sobre decisões vindas da segunda vara da Fazenda Pública, agora a gente aborda outra decisão que aprovou os planos de trabalho das assessorias técnicas independentes, as ATIs, para o acompanhamento da perícia judicial, demandas emergenciais e estudos de risco. Informações com o Arthur Dias. Olá, Lucas. Olá quem ouve o Aedas no Ar. Publicada no dia 8 de abril, uma decisão do juiz Murilo Silvio de Abreu aprovou os planos de trabalho das assessorias técnicas independentes para atividades que estão fora do escopo do acordo judicial, mas que são demanda das comunidades atingidas. Atualmente, a Aedas e as demais assessorias da Bacia do Paralpeba e Represa de Três Marias não possuem recursos garantidos para atuar em relação a temas importantes do processo judicial. A decisão garante acompanhamento da perícia judicial, demandas de água, alimentação animal e outros direitos. A LATACI, que é a coordenação metodológica que acompanha as assessorias técnicas, vai apresentar os cálculos para o pagamento das atividades relacionadas ao processo. A Vale ainda poderá recorrer da decisão do juiz. Volto para você, Lucas. Giro de Notícias Valeu, Arthur. Lembrando que todas essas informações se encontram lá no nosso site, aedasmg.org, onde você confere mais informações e tem acesso a essas duas decisões na íntegra. Fique com a gente que no próximo bloco tem opinião das pessoas atingidas e mais sobre o anexo 1.1 dos projetos de demandas das comunidades. Paradinha, intervalinho rápido e voltamos já. Estamos apresentando Aedas Noir. Voltamos a apresentar Aedas Noir. Voltamos com o nosso segundo bloco e com as vozes e opiniões das pessoas atingidas. É o quadro Vozes da Gente, ecoando o pensamento e a posição do povo e de seus territórios. Afinal, a população atingida tem propostas para o anexo 1.1. Não faltam expectativas e esperança de que esses recursos venham para reparar os danos coletivos das comunidades através dos projetos e o acesso a crédito e microcrédito. Direitos Participação popular Reparação de danos E se eu tenho direito, quero ter isso de volta. Vozes da Gente No dia 4 de abril, Aedas acompanhou o diálogo entre a entidade gestora, responsável por gerir parte dos recursos do anexo 1.1, com lideranças atingidas da Zona Quente, em Brumadinho, epicentro do desastre-crime do rompimento da mina Córrego do Feijão, ocorrido em janeiro de 2019. Cléria de Lourdes, atingida de Ponte das Almorremas, também estava presente no espaço e ressaltou a importância de momentos de diálogo entre a entidade gestora e as comunidades. Eu acho muito importante porque cada região tem a sua especificidade. Fica muito mais fácil da gente expressar a realidade de cada comunidade. E realmente eu vejo que os agricultores foram muito prejudicados. Os familiares das vítimas também eu vejo que têm muita prioridade, porque sem falar em dinheiro, em reparação, eles não têm como reparar a vida dos que se foram. E aqui representando a comunidade Ponte das Almorremas, eu me sinto como zona quente, porque a nossa comunidade foi uma comunidade que foi destruída por uma obra de reparação e, na verdade, destruíram muitas vidas. E isso fica mais fácil da gente demonstrar a nossa realidade. Direitos. Participação popular. Reparação de danos. E se eu tenho direito, quero ter isso de volta. Vozes da gente. Continuamos a falar sobre os projetos de demandas das comunidades previstos no Anexo 1.1 do Acordo Judicial. Quem vai falar a partir de agora é o advogado Arísio Fonseca, assessor técnico da entidade gestora do Anexo 1.1. Ele vai comentar sobre o modelo de governança popular, ou seja, a estrutura que vai ajudar a organizar quem decide, como decide e quando decide sobre a implementação, monitoramento e avaliação de projetos e linhas de crédito e microcrédito do Anexo 1.1. É com você, Arísio. Olá, pessoal. Eu sou o Arísio Fonseca, assessor técnico da entidade gestora do Anexo 1.1. O que é governança popular? Governança popular é um conjunto de regras que permite o controle social e a organização das pessoas atingidas para participarem das discussões e decisões sobre algum assunto. O modelo de governança popular para o Anexo 1.1 é uma estrutura que ajuda a organizar quem decide, como decide e quando decide sobre a implementação, monitoramento e a avaliação de projetos e linhas de crédito e de microcrédito. Então, para o Anexo 1.1, a proposta é de existirem três eixos, ou seja, três divisões da estrutura para o funcionamento da governança. O primeiro eixo é de controle e participação social. Nele está prevista a existência dos conselhos locais, dos conselhos regionais e do conselho interregional, além dos setores, das câmaras temáticas e da Assembleia Geral. Os conselhos locais são formados por grupos de comissões de pessoas atingidas com características parecidas. Geralmente, são formados por membros de comunidades próximas, mas também podem ser de povos e comunidades tradicionais, PCTs de um mesmo segmento, de comunidades que sofreram o mesmo dano, entre outras formas de organização territorial. Já os conselhos regionais são formados a partir dos conselhos locais, que indicam os representantes para os cinco conselhos regionais, um por região. Neles estarão representantes regionais das pessoas atingidas e, possivelmente, representantes de grupos, movimentos sociais e outras organizações da sociedade civil escolhidas pelas pessoas atingidas. Temos ainda o conselho interregional, que é composto por representantes de cada um dos cinco conselhos regionais, segundo a proporção e representação estabelecidas em conjunto com as pessoas atingidas. Também podem fazer parte em movimentos sociais, grupos e outras organizações, conforme decisão das pessoas atingidas. A função principal desses conselhos é decidir sobre como serão os projetos, linhas de crédito e microcrédito do seu local de atuação, comunidades, região ou bacia. Ainda no eixo de controle e participação social, os setores são compostos por pessoas atingidas integrantes de povos e comunidades tradicionais, familiares de vítimas fatais, moradores da zona quente, mulheres, entre outras categorias e coletividades vulnerabilizadas pelo sofrimento de danos comuns. Esses setores também decidem sobre projetos, crédito e microcrédito. Já as câmaras temáticas são espaços dos quais participam pessoas atingidas com apoio de especialistas técnicos a serem contratados pela entidade gestora e, por isso, têm a função de orientação e apoio técnico, ajudando a avaliar e pensar os projetos, o crédito e o microcrédito, mas não decidem, apenas fazem sugestões e avaliações. Essas câmaras são organizadas por temas, por exemplo, Câmara Temática de Trabalho e Renda, Câmara Temática de Cultura e Lazer e assim por diante. Finalmente, temos a Assembleia Geral, da qual participam pessoas atingidas conforme indicações de representação dos conselhos locais, dos conselhos regionais, do conselho interregional, outras lideranças das pessoas atingidas, integrantes e representantes de movimentos sociais, grupos de atingidos e instituições da sociedade civil. Essa Assembleia se reunirá apenas uma vez para aprovar o plano participativo voltado aos R$ 2,7 bilhões e finalizar a avaliação dos dois primeiros anos do anexo 1.1. O segundo eixo, ou seja, a segunda divisão da estrutura de governança popular, é o eixo de controle fiscal. Aqui, as pessoas atingidas e equipes especializadas fazem a fiscalização dos projetos, aprovando pareceres participativos sobre a execução financeira das ondas dos projetos ou propondo medidas de melhorias para a gestão financeira. Esta é uma parte da governança que faz apenas a fiscalização. Por último, existe o eixo operacional, aquela parte da estrutura da governança que dá o suporte para o funcionamento de toda a governança popular. É composto pela entidade gestora, pelas assessorias técnicas independentes, AEDAS, NACAB e Instituto Guaicuí. Por entidades, grupos e coletivos de implementação dos projetos, que são aqueles responsáveis pela execução de projetos, sejam eles pequenos, médios ou grandes, e implementação das linhas de crédito e microcrédito. E, finalmente, pela Câmara de Demandas, que é composta pela entidade gestora, pelas instituições de justiça, por pessoas atingidas integrantes do Conselho Interregional e por técnicos contratados pela entidade gestora, e que tem como função articular os diálogos e as parcerias necessárias com os poderes públicos para a implementação de projetos que necessitam de colaboração com serviços ou obras públicas para acontecer. Importante lembrar duas coisas para o final. A primeira é que esse modelo de governança está sendo proposto a partir de várias construções das pessoas atingidas desde o início das discussões sobre o anexo 1.1. Esse modelo contém também as sugestões das instituições de justiça que foram determinadas na decisão judicial que homologou a escolha da entidade gestora. A segunda lembrança é que a estrutura de governança não se confunde com o sistema de participação, que é uma estrutura mais ampla de participação das pessoas atingidas em todas as partes da reparação. Esse sistema está em processo de construção a partir das pessoas atingidas com o apoio das suas assessorias técnicas independentes. A entidade gestora deve contribuir na sua forma de funcionamento e estrutura durante os dois anos de trabalho. Ô gente, e para saber mais sobre o anexo 1.1, acesse o Manual das Comunidades Documento Produzido pela Caritas Minas Gerais. Nós vamos deixar o link na descrição do YouTube. Está terminando a nossa prosa de hoje cheia de assunto importante e por ser importante peço que você compartilhe, espalhe por aí, envie para mais pessoas, porque aqui tem informação segura para você, para a sua comunidade. Os nossos conteúdos estão disponíveis no YouTube, Spotify e nas nossas redes sociais por onde estamos sempre conectados e te atualizando. Um abraço, nos encontramos na próxima semana. Até mais! Este programa teve produção de Diego Cota, Felipe Cunha e Lucas Jerônimo e material produzido pela Caritas MG. Roteiro de Valmir Macedo e edição de áudio de João Paulo Dias. O design gráfico do programa no YouTube e nas redes sociais é de Aleph Rodrigues. A coordenação da equipe de comunicação é de Elaine Bezerra sob a gerência de participação informada do projeto Aedas para o PEBA. do projeto